Eu posso daqui a pouco, mas eu vou agora não, que eu tô na partida. Voltei. Tem cara aqui! E aonde, Marcos, posso saber? Mano, eu matei ele mais. Oh, raça, pro cachorro. Vê se ele tem, na verdade. Eu acho que ele tem, sim. Uma... uma dupla comigo. Filho, eu tô de fama, mas não sei jogar de fama. Tá, é impressão minha? Ou todo mundo caiu na via do varejo e eu caí sozinho, né? Eu caí sozinho, não. Os bot estão de... ah, não. Que bot? Que bot? Mano... Eu não sei direito quem é o Marcos, não sei o bot, não sei o bot, não sei o bot. Mas o... o Spider Boy, ele marcou no lado da preguiça e eu caí ali sozinho. Foi mal. É culpa do Marcos. Ah, mano. Do Jog. O Parinha não, tá doido. Ah, o Marcos não. Ih, o TK aqui, mano. Eu nem vi. Eu te amei se você pensei que você tava jogando ele, por isso que eu fui lutear. Tem kit médico ali, ó. Vai que eu cura-cura assim, tá vendo? Já o cura-cura, já o cura-cura, já o cura-cura, já o cura-cura, já o cura-cura. Oh, como é que ele pegou assim tão rápido? Pegou o quê? O vira-vira. Vira-vira não. Mas já pegou o vira? Eu não caio na corpina. Eu sei, é que ele fala vira-vira. Cadê aqui, cadê? Gente, se vocês acharem uma M4... Ah, vale, deixa eu já achei. Ô, gente, vem cá, vem cá. Aqui, aqui, ó. Vem aqui, vem aqui, vem aqui, ó. Relune, relune aqui, relune aqui. Calma, calma, tem sacador, sacador. Abre o joelho. Ah, não. Os botes em mim, cara. Ah, não. Ae, morreu todos. Quero o rio de caça só, hein. Aqui, vem cá. É minha. Vem. Quem é que tá com o cura-cura aí? Eu, então, vem cá. Joga aí, joga aí. Acho que eu fiz sem querer. Deixa eu pegar esse M4 azul aqui. É minha? Não, pode ficar. Desumilde. Desumilde, eu deixei ele ficar. Oxi. Se, 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 se é desumilde, eu não sei o que que eu não vou dar. Pegar uns vagalumes aqui, sabe, pra tacar fogo nos cara. Mano, eu não sabia que vagalume tacava fogo. Aqui no Fortnite, sim. Na vida real, ele só morre. Na vida real, ele faz o que, Marcos? No Fortnite, ele taca fogo. Na vida real, ele só morre. Não sei se foi, ele morde. Já vai falar quando ele morde. Eu saiba, não morde não. Aqui, ó. A gente... Marcos. Opa. Opa. Ah, é vocês atirando? Falei, viu? Eu tava com a minha garota hoje pra jogar Minecraft, mano. Só que vocês mentiram. Só que eu falei, ah, mano. Eu vou entrar aqui no Fortnite. Quando eu entrei no Fortnite, eu me chamo pra jogar Minecraft. Eu falei, ah, filha. Tô jogando com meus amigos. Nossa senhora, Alex. Tem mais vagabundo aqui, ó. Deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar, deixa eu pegar. Eu tô com um. Oh, chifruda gorda. Caraca, que eu primi... Oh, oh, dane-se. Oh, o tubarão. Deixa eu pegar esse tubarão. Tem que pegar o tubarão mesmo. Pode pegar até o vagão se tu quiser. Deixa eu dar uma olhada, quem quiser levar. Caraca, eu tenho... Pega, aqui eu não consigo pegar mais. Aqui eu não consigo pegar mais. Não tem muito. Aqui eu... Aqui eu não consigo ver. Obrigado, tubarão. Passou. Ah, beleza. Eu tenho dois pra você, mano. O que, Marcos? Tem dois aí, louco. Oh, dá... Alguém que eu vi que caça a rosto. Aceito. Aqui, ó. Ela ficou muito boa. Deixa eu... Deixa eu... Fazer com o tubarão. Ah, eu também. Ah, mano. Nunca fui. Eu preciso fazer essa missão. Eu vou jogar ele longe. Eu vou deixar ele longe daqui. Ele tá atrapalhando. Não, não. Ah, não. Ah, mano. Eu quero, eu quero. Deixa, deixa... Ah, ele tá aqui, ó. Se tu quiser pegar ele, ele tá aqui, ó. Ah, mano. Eu quero... Eu quero... Mano, eu nunca testei isso daqui. Vem cá, sua cachorra. Ah! Não, não. Aí, meu primeira vez. Cadê? É, a cara pega fogo, que coisa bonita. Cat, até o tubarão tem turbo, velho. Cadê? Dá pra dançar. Na cara, eu não é rápido o nariz. Enquanto as caças pegam fogo, a gente ia ruim, Marcos. Marcos, tem munição. SMG 12 e metralhadora Aí valeu marcão Fui, ah, fui, como é que fala? Fui promovido a soldado das munições Aí, isso aí se chama sargento, sargento é alguma coisa, mano Vai do olhinho Sargento incendiário Ó, tem tia aqui, hein Aonde? Lá em cima do morro Nossa, que bala, cara Você viu, Marcos, que bala que eu dei? Troca, troca Foi lindo Nossa, Marcos, que tiro lindo, né, cara? Foi bonito, cara, mas parabéns É só botar a cara, a rajada matei Matei duas pessoas, eu nem sabia Eu matei quatro Desumilde Deixa o Gabriel ser feliz, cara Só falei a verdade Eu poderia ser um ninja Se eu fosse ninja, eu tinha matado o outro squad E eu não tinha pedido ajuda por cês, eu tinha matado oito Bravo O cara foi que eu não preciso da nossa ajuda, Marcos Pois é Eu falei se eu fosse um ninja, não precisava Então, quer que eu matei o tubarão? Que? Quase que eu tomo uma snipada Foi Foi eu pra te assustar Oi O Marcos Oi Ah, eu tô com um slot de sobrar não Alguém tem uma nessa garagem? Eu Não tinha, não tem, na real O Marcos deu tudo pra ver Vamos, é tóxico demais Tóxico, tóxico Os caras tão dançando Como é que eu vou jogar com estilo? Vamos Fala no time, ele é mais ok O meu croandas, vamos esquentar um burrito aqui pra não comer Olha o tapinha na bunda do Gabriel aqui, ó Toma Caraca Toma Mano, depois eu acho que eu vou pegar... Echei pichos Deixa perder o como Raquearam quem puder levar leva, quem não puder não leva, ninguém é obrigado a nada, eu estou com 12 negócio de fogo, eu estou com 15, eu estou com 16 munição de AR, alguém tem? Tem mais esse SP aqui dentro. Tem aí? Tem uma verde. Ah, aqui dentro eu já peguei já. Putz, eu não fiz uma coisa que eu sempre estava fazendo, mano, vê no YouTube onde ficava cada... Ah, uma? Pera então, Marcos. Meu Deus, não. Se liga aqui, se liga aqui gente, olha aqui. Tente lá na frente, volta, volta se é homem, volta se é homem, volta se é homem. Caiu? Não, eu não vi ele vindo. Olha a música dos anos 80 passando na sua frente. Olha o cara do helicóptero aqui, o cara do helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Eu já desci, já relaxa. Eu dei a HS no helicóptero, what? Tem cara lá, tem cara lá. Eu já fiz isso. Não, o Hs não foi no motorista onde o cara tava no helicóptero, foi literalmente no helicóptero. Vou atacar fogo, hein, vou atacar fogo, sou bombardeiro. Eu também, mano, eu tenho 16, eu tenho... 2 de 33. Esse cara aí tá ferrado. Hum, depois que vocês tem shield aí, vocês me dão, porque eu tiro meu shield aqui, eu mesmo. Tá ali ó, tá ali ó, tá ali ó. Vê se eu... Ali ó, saiu ali ó, saiu ali ó, foi embora, foi embora, foi embora. A 90 é minha. Aqui gente, adianta aqui dele. Os dois vazaram? Scar, poxa. Deixa que eu pego, amo, arrumar. Pega lá, pega lá, pega aí então. Ô, quem é que tá com o shieldão aí? Eu, 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 eu tô rujando nos caras aqui, véi. Ué, quebraram o jump, se eu tivesse quebrado o jump eu ia. Não, leva mais um, leva mais um. Ah tá, o Marcos tá precisando também. Eu só tô com o shieldão agora e dois kits. Ué, mano, quebraram o jump aqui, véi. Não, não foi mais. Uau, TK, por que que tu esperou, por que que tu não esperou, cara? A gente chega aí. O TK tá atretando, mano, meu Deus, cara. Não, mas... Mas você já tava aqui atrás. Uau, agora tem carro rosa. Agora que eu vi. Daqui um tempo vão liberar esses carros tudo aí pra nós usar. É na semana 5. Bem na semana que o Aquaman vai ser liberado e o Ante deve ser liberado. HS. Ai, olha a minha vida, gente. Matei. Derrubei. Boa. Pode pegar, Marcos. Você merece. Você merece a arma aqui, Marcos. Você venceu com ela. Pega ela ali então, pega ela ali ó, a outra ali. Qual, qual, qual? Qual arma? Tompa, né? Aquela com de vida? Agora tá caí, agora tá caí. Quase a certeza. Oh, vocês têm mais shieldão aí? Não, eu dei pro... Olha... Gente, olha a vida. Nossa! Nossa, Marcos. Ah, não, não é o Marcos não. Pensei que era o Marcos, mané. Passou pelo meio do mirilharal e da confusão. Meu Deus. Você se bate a R? Tch. Tem um 316. Grava-se dele, por favor. Ó. Tá vendo um rushar, hein? Toma aqui, Marcos. Toma aqui, Marcos. Sem shield, mas... Valeu, valeu. Eu caiu, caiu. Calma, foi mal, foi mal. Aí, 30, tá miado, tá miado, Marcos. Pode ir, tá miado. Aqui, aqui. Vem, 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 me sai. Tirei 30 e 29 dele, tá miado. Boa. Matei, matei, matei. Marcos, fala a verdade. Fala a verdade, Marcos. Eu e você, a gente joga demais, né? Mano. Isso é muito bom, velho. Nós quatro aqui são muito bons. Eu e eu... Falou... Falou que a gente não joga nada. Não, filho. Mas quando tá eu, Marcos, a gente joga demais. Mas vocês também jogam demais também, mano. Mano. Oh, nós dois morreu. Fico de casa roxa aqui, ó. Que não tá em dia, então eu não vou nem levar. Mano, eu preciso... Eu preciso de bala de tudo, ó. Não tem. Menos de 12. 12 eu tenho 64. E... Eu tenho aqui, Marcos. Eu preciso de 12, eu falei. Mano, olha mesmo. Ai, eu tenho 316. Oh, tem cara aqui na frente de novo, hein? Relaxa que não tem hit. Pensei que tem hit, aqui não tem. É uma árvore, é uma... Ah, não, é um trio, é um trio aqui na frente. Ô, Gabriel. Oi, Taka. É uma árvore e não sei qual que é o trio. Será hoje o printzão de vitória no Insta? Será? Se a gente ganhar, sim, mano. Ó, tem uma merda lá, velho. Tem um tiro. Dá pra matar na picareta aquele cara ali, mano. Vai Neymar, Neymar, Neymar ou Isaac? Eu vou de Neymar. Matei. Boa, Marcos. Matei o cara aqui, mano. Gente, olha lá. Hum, acho que vai ter sim printzinha, hein? É, eu também acho. Nossa, que filho de... de corna. Que? Matei, matei. Como? Eu tava pulando, feito louco. Traz ele. Ah, não é possível. Não é possível. Não, eu vou relar ele aqui, relaxa. Beleza, tem kit ali, ó. Vou pegar aquele kit ali pra ele. Eu tenho kit, eu tenho dois. Tem aí, tem aí, Gabriel. Ah, mais quatro contra três, pô. Mano, se a gente perder... Peguei 36. Marros. Quase é o B1. TK. Matei tudo, ó. Matei. O quê? Aí, a árvore tá meada, a árvore tá meada. Matei. Eu sei onde ele tá, eu sei onde ele tá. Eu tenho um jump, quer ir lá? Eu tenho um jump, quer ir lá? Ah, preciso. Tá, eu já vou desligar. Ô gente, eu vou... Onde é que ele tá, Gabriel? Onde é que ele tá? Ele tá em alguma dessas construção aqui perto. Dentro da safe, dentro da safe. Ele tá em alguma dessas construção aqui perto. Dentro da safe. Não. Munição de bazuca eu tenho. Munição de bazuca eu tenho. Mano, olha pra cima, olha pra cima. Mano, os caras estão de helicóptero. Por que a gente não controla, mano? Tô olhando. Ô TK, depois você vai ter que desligar, né? Ah, não acredito nisso, que o cara tá dentro do helicóptero. Ah, morreu fácil. Morreu. 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 Morreu já. Morreu já. Morreu. Ae, dança, dança. Vai, dança, agarra, rapaziada. Que filho da mãe, véi! Esse cara merece. Ganhamos. Ae, pô. Vem aqui, Gerocle, na minha frente. Gerocle, na minha frente. Gerocle, na minha frente. Gerocle, na minha frente. Isso, boa, boa. Todo mundo dançando, todo mundo dançando. Pera aí, pera aí gente, não para não. Nem quita, nem quita. Não quita, não quita. Não quita, não quita. Vamo marcar geral no Instagram. Ah, moleque. A gente joga demais, mané. A gente joga muito, mano. Vou até jogar essa partida aqui no YouTube, hein. Boa. Tchau, tchau.